Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, gratidão pela audiência qualificada, você que nos acompanha pelo canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Falamos muito sobre os cuidados que todos nós devemos ter, o cidadão comum e também os empresários, já que os criminosos não se cansam em tentar aplicar golpes. Só para você ter uma ideia, já joga as imagens na tela, são mais de 7 milhões de tentativas de fraude registradas durante este ano até agora, porque a cada minuto os criminosos tentam ganhar dinheiro, levar vantagem usando nomes e documentos de outras pessoas. É assunto importante que a gente fala prestação de serviços aqui no JR23. Vamos falar também de outros temas. Falando aí em qualificação, em atendimento, a Sescofran está com uma estrutura novinha em folha, remodelada para prestar o atendimento não só em Franca, mas também em toda a região. Tem entrevista especial na edição de hoje do programa do JR23. E no mundo da bola, pressionado, o Brasil enfrenta o Uruguai. Muitas críticas, o Fernando Diniz com o novo comando, polêmicas envolvendo jogadores da seleção brasileira e também a atitude de torcedores. Brasil e Uruguai movimentam a noite de hoje pelas eliminatórias da Copa. Falando aí em campeonato brasileiro, pode voltar para cá. A partir de amanhã, tem a retomada do Brasileirão na 27ª rodada. Nós vamos fazer um resumão completo de como os clubes se prepararam para essa volta ao campeonato brasileiro. Tudo isso e muito mais logo depois do nosso primeiro intervalo. Eu conto com a sua audiência. Até já! Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta com o JA23, trazendo sempre informações. E você que nos dá o privilégio da audiência, principalmente também, a gente sabe que nós temos aqui muitos empresários que acompanham o JA23 e a informação é uma utilidade pública. Afinal de contas, o que tem de criminoso? Tentando levar vantagem, usando dados em nome de empresas e até mesmo do cidadão comum, é algo assustador o que acontece no Brasil. A cada segundo, nós temos inúmeras tentativas de fraude. Por isso que é muito importante você ficar atento em relação aos seus dados e também da sua empresa. Aliás, nós vamos falar sobre isso. Coloca as imagens na tela, porque em 2023, até agora, o Brasil registrou cerca de 7 milhões de tentativas de fraudes. Esses são os dados do Fraudômetro, um contador em tempo real criado pela Serasa Experian. A estimativa é que tenham sido evitadas nos primeiros nove meses do ano no país, perdas equivalentes a 41 bilhões de reais pelas empresas e consumidores. Ainda também é destacado a importância de buscar alternativas e medidas para se proteger, como utilização de senhas fortes, ativação de métodos de autenticação de duplo fator em suas contas e acessos. Esse de duplo acesso é quando você cadastra seu e-mail e é avisado aí no seu celular para desbloquear, você recebe uma mensagem que está sendo avisada em relação àquilo que tem gente tentando entrar na sua conta. Se não for você, você nega e é claro que isso acaba protegendo também as suas informações. É algo assustador. Tem também agora, vamos colocar na tela, uma arte muito interessante com relação aos tipos de fraude mais comuns que foram registrados. Então, está aí na tela, pode frisar para a gente. Fraude de identidade é quando ocorre, alguém utiliza os dados pessoais de outra pessoa, como nome, endereço ou os números de documentos. Tem a fraude financeira também. Ela tem como objetivo principal enganar ou causar prejuízos financeiros, tanto para a empresa como para pessoas. O famoso vazamento de dados, que a gente ouve falar até com uma certa frequência, que é revelar dados sensíveis de indivíduos ou empresas, também é considerado crime e é protegido pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E também o uso de documentos falsos. Frequentemente envolve adulteração de documentos físicos. Quando você perde o seu RG, quando você perde aí a sua CNH, o criminoso vai lá, faz uma adulteração e passa a aplicar golpes como se fosse você. Então, é uma dor de cabeça muito grande. É sempre muito importante ficar atento a esses cuidados. E é claro que a gente traz essas dicas para você aqui no JR23. Vamos falar também agora sobre prestação de serviços. Falando que a Sabesp realizou recentemente um mutirão para renegociação de dívidas, de pessoas que estavam com contas em atraso. Mas tem uma outra novidade que passou a valer, inclusive, a partir desta semana. O atendimento telefônico aos clientes da Sabesp passou agora a ser unificado pelo 0800. Começou a valer desde ontem. Com a desativação do 195, o acesso por telefone aos serviços da companhia fica centralizado e as ligações são gratuitas. Além dos canais online que o cliente tem à disposição e do atendimento por mensagem de texto pelo WhatsApp, que é o 011-3388-800. A desativação do telefone 195 segue uma decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e não terá nenhum impacto no atendimento dos consumidores. A central agora funciona 24 horas, todos os dias, e dá acesso aos serviços da Sabesp com rapidez e comodidade, para não ocasionar impactos aos clientes. A desativação do 195 já vinha sendo realizada de forma gradual desde o dia 30 de setembro e foi finalizada ontem. Então, a partir de agora, tem uma central de atendimento da Sabesp. Vamos colocar na tela aí do JR23 as informações? Aí, agora sim, a gente coloca para você 0800 055 0195. O final praticamente continua o mesmo, né? Então, 0800 055 0195 é o atendimento aí centralizado da Sabesp para todos os consumidores que estão sempre aí também acompanhando o JR23. Vamos agora para o nosso intervalo. Na sequência, tem entrevista especial. Fique ligado, é o JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. As informações do dia a dia. Até já. Até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito da cidade vai melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Para você que acompanha aqui o JR23, muito obrigado pela sua audiência de todos os dias. Claro, a sua companhia na audiência é qualificada aqui na tela da TV que mostra você. E é por isso que eu sempre brinco, né? Eu falo, está na boca do povo, está na palma da mão, sempre com informações relevantes, importantes, para você que nos dá o privilégio da sua companhia todas as noites. Falando em companhia, hoje tem convidada especial na edição do JR23. Eu recebo mais uma vez aqui em nosso programa a presidente da ACSCOFRAN, a Eliane Macedo. Eliane, já vamos dividir tela agora aqui no JR23. Mais uma vez, quero agradecer, é claro, toda essa atenção, sempre trazendo informações muito relevantes e participando aqui do JR23. Bem-vinda mais uma vez, Eliane. Obrigada, muito boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui contribuindo com informações para a nossa população. Bom, e a gente já vai começar falando sobre o trabalho da ACSCOFRAN, né? Que é a associação que atende os contadores, os escritórios contábeis aqui de toda a nossa cidade e também da região. E tem aí novidade muito bacana, aliás, já foi feita a reinauguração em relação à nova sede. É isso, Eliane? Isso mesmo. Nós começamos o ano, né? Eu assumi como presidente, né? Neste ano. Então, eu já comecei fazendo uma reforminha na casa, colocando uma carinha lá. Porque depois de 38 anos, uma mulher com o presidente, a gente já chega colocando o nosso jeitinho ali. Então, nós fizemos uma reforma, uma reforma muito linda. Ficou um ambiente muito apontegante, muito gostoso para nossos associados chegarem lá e sentir-se realmente abraçados. A reinauguração foi agora, nesta semana, e foi muito linda. Tem a divulgação nas nossas redes sociais, como ficou bonito o nosso espaço. Aliás, não só nas redes sociais. Aqui no JR23 nós vamos mostrar, enquanto a gente vai batendo o papo, pode colocar as imagens, Vitor Hugo, de como ficou. Está aí a Eliane, inclusive, né? Conversando ali também com todos os contadores, os profissionais. E ficou muito bacana, ficou muito legal. Um espaço que ele é voltado para o atendimento de todos os profissionais da área contábil, Eliane. Isso, isso mesmo. Nós atendemos todos os profissionais que possuem escritório de contabilidade. Nossos associados também têm assessoria jurídica, consultoria na quinta-feira, né? Ele pode ir lá fazer consultoria sem custo nenhum. Se tiver que montar um processo, depois pode entrar com o processo. Nós temos convênios com a Unimed, nós temos convênios com várias outras empresas, que quem é associado, vocês compram, consegue um valor, um desconto melhor nessa parceria, nessa negociação. Bom, e é nessas redes também que vocês fazem, né? Todos os treinamentos, a capacitação, o recebimento também de novas ideias, Eliane. Isso, nós fazemos nossos cursos e palestras. Nós tivemos agora, em setembro, um curso do FD Reinfe, que é o que está pegando todo mundo que trabalha com cartão de crédito. Nós conseguimos, em nosso auditório, uma aproximadamente 120 pessoas. E foi um curso sem custo nenhum para os associados da Sescofrã. Bom, afinal de contas, essa reforma, nós vimos aí o momento do evento, você está acompanhando agora a nova fachada, vai também acompanhar a parte interna. Tudo isso para dar... Olha só como ficou bonito, como ficou bacana a sede da Sescofrã. E tudo é muito bem pensado para dar esse conforto e a qualidade naquilo do serviço que é prestado, que já é com excelência, né, Eliane? Sim, nós contratamos os meninos, o Guilherme e o Caio, da Projetar. Eu passei para eles, mais ou menos, a nossa ideia, né, que era, assim, o associado chegar, sentir um lugarzinho para tomar um café, bater um papo, ter informações de toda a sede e tudo mais. Então, assim, ficou um lugar totalmente pensado. Nossa sala de reunião, ficou muito gostoso o espaço. A sala das minhas meninas também ficou incrível para elas conseguirem trabalhar com um aconchego, assim, trabalhar em paz mesmo. E, apesar dos nossos problemas, eu consegui trabalhar com bastante tranquilidade. Pode voltar a imagem para cá, Vitor, nós estamos conversando com a Eliane Macedo, para você que está chegando agora aqui no JR23, falando sobre a reinauguração de toda essa estrutura. E não é só voltado, Eliane, se eu tiver errado você me corrija, mas não é só voltado para o contador, né? Vocês recebem profissionais ali das mais diversas áreas, né? Sim, nós trabalhamos, é específico o escritório de contabilidade, a CISCOFRAN, porque é a associação dos escritórios de contabilidade. Mas nós atendemos também, nós temos advogado também, nós trabalhamos com eles, nós temos os estudantes agora, né? Nosso projeto agora é trazer os estudantes da nossa área de contabilidade, conhecer a nossa sede, conhecer o nosso trabalho, que está fazendo parte também. Então, estamos pensando em abrir um espaço especial para os estudantes de contabilidade. E é uma área que não para de crescer e precisa, né? Tem aí uma alta demanda de mão de obra, né? Sim, nós estamos precisando urgentemente de mão de obra, porque hoje nossa classe contábil é um pouquinho estressante. O governo tinha lançado uma obrigatoriedade para sexta-feira agora, e essa Receita Federal travou, todos nós estávamos ficando assim doidos, doentes, e agora, ontem, a tardezinha, saiu a prorrogação dessa nova obrigação. Que caso não fosse cumprido, os nossos clientes, os empresários de todo o país, teriam multas a acertar com a Receita Federal. Bom, já quero emendar aqui duas perguntas de uma vez só. Eu sei que foi o dia do contador, recentemente. Essa entrega é praticamente um presente para a classe, e já tem uma outra festa programada, porque são 39 anos da entidade, né, Ilha? Isso, nós temos agora sábado o nosso jantar de comemoração do aniversário da sede. Ele vai estar, vai ser agora dia 21 do 10, lá no Espaço Flamboreão. Nós lançamos as mesas, o espaço, e em poucos dias nós já estamos com praticamente 80% já das mesas. Então, se você por um acaso quiser ir, pode ligar lá na sede, que ainda tem uma vaguinha lá para vocês. Muito bacana. Quero agradecer a Eliane Macedo, presidente da Sescofran, que sempre participa aqui e traz informações relevantes, né, para a classe empresarial de toda a nossa região, em especial aos contadores. Eliane, mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no JR23. Eu que agradeço essa oportunidade de estar junto com você novamente, junto com todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada mesmo. Uma ótima noite a todos. Obrigado aí, Eliane. O JR23, ele continua, mas nós vamos fazer só uma pausa, coisa rapidinha. Um intervalinho, já já. Nós estamos de volta. Eu conto com a sua audiência. Não sai daí. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora é hora de falar de esporte aqui no JR23, trazendo sempre as informações. Você está com saudade do Campeonato Brasileiro? Calma, eu vou falar da seleção daqui a pouquinho. Mas o Campeonato Brasileiro será retomado já a partir de amanhã. Na quarta-feira tem jogo. E quem vai entrar em campo é o São Paulo, o tricolor, que também manteve as atividades durante a data FIFA bastante intensas. A equipe do São Paulo que vinha de bons resultados depois da conquista da Copa do Brasil, ganhou do Flamengo e foi campeão na Copa do Brasil. Depois venceu dois jogos e empatou com o Vasco da Gama. Mantenha-se ali na primeira parte da classificação do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Dorival Júnior não quer saber de brincadeira, porque realmente a equipe do São Paulo ainda corre risco na competição, de acordo com o treinador, que é aí uma situação mais confortável a equipe do tricolor. A equipe do São Paulo joga fora de casa contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro na 27ª rodada, nesta quarta-feira. Vamos agora trazendo informações também do Corinthians, é isso? Já joga as imagens na tela para você que nos acompanha. O Corinthians já vive uma situação um pouco mais complicada. Comandado pelo técnico Mano Menezes, sob forte pressão de um elenco que tem jovens valores, mas que os experientes também fazem a diferença quando entram. Mas o torcedor não quer saber, quer vitórias, quer resultados. E ainda tem também todos os bastidores aí de uma eleição que vai acontecer no comando da equipe do Alvinegro. Mas o Corinthians, em campo, se prepara, trabalhou bastante também durante esses dias de data FIFA. Você está vendo aí algumas das imagens dos treinamentos com a nova comissão técnica do Mano Menezes. E a equipe enfrenta o Fluminense depois de amanhã, na quinta-feira, jogo às nove e meia da noite. E o Mano Menezes falou sobre essa pausa e o trabalho que está sendo feito. Primeiro que a gente sempre trabalha assim. A gente entende que o jogador precisa ir repetindo muito daquilo que é o conteúdo que ele vai enfrentar no jogo. E agora estamos em um período de aquisição de comportamentos, de padrão. Não que a equipe não tinha padrão, não tinha conhecimento. É que nós estamos falando naquilo que a gente acha que seja a maneira como nós queremos que a equipe jogue. E já baseado naquilo que a gente viu um pouco da equipe antes. Então, temos um período para poder fazer isso. Colocamos algumas prioridades para esse grupo, porque você não pode fazer tudo numa vez. E o que fizemos especificamente nessa semana até agora foi realmente passar aos jogadores padrão de comportamento para todos eles. Movimentos importantes que é necessário hoje na parte ofensiva e defensiva. E sem ainda se preocupar com a estratégia do jogo em si. Essa nós vamos cuidar a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, voltado para o próximo adversário que vai ser o Fluminense. Mas o que fizemos até agora é dar um condicionamento técnico e tático para essa equipe. Dentro daquilo que a gente acredita que seja o que nós queremos fazer. Isso aí, o técnico Mano Menezes. Vamos falar agora do Palmeiras, que também vive momentos turbulentos, principalmente depois daquela entrevista da presidente Leila. Mas em campo, jogadores garantem que estão focados, sorridentes também, empenhados na busca por uma vaga, principalmente na Libertadores da América do ano que vem. Já que a equipe teve o revés contra o Boca e tem aí essa fera, Atuesta, que estava machucado, vem de lesão e ele está agora no processo chamado de recuperação. A equipe do Palmeiras volta a jogar também na quinta-feira, em casa, diante da sua torcida, às sete da noite, contra a equipe do Atlético Mineiro. Duelo difícil de duas grandes equipes do futebol, mas o Atuesta fala sobre a recuperação. Vamos ver. Cada dia é uma alegria de conseguir fazer cada vez uma coisa diferente. Acostumar de novo a passar a bola, o esforço de um passe forte, de chutar. É algo bem difícil, mas dá muita alegria conseguir esses pequenos objetivos que parecem simples, mas quando você vende algo assim, é algo que cheia de felicidade e orgulho de fazer as coisas. Bom, e quem não quer perder a sequência de bons resultados é o Santos, o Peixe, que vem de boas vitórias, deu aquela afastada ali na zona de rebaixamento, mas ainda segue focado para afastar de vez o tão temido Z4. Teve, inclusive, homenagens durante esta semana na Vila Belmiro. Esse aí é o Camacho, completando 100 jogos pela equipe do Santos. Ele que, inclusive, também jogou pelo Corinthians. E o Marcos Leonardo, que é um dos goleadores, veste a 9 da equipe do Alvinegro da Vila e também foi homenageado pela diretoria do Santos. Agradeceram, obviamente, aí as lembranças, mas dizem que estão focados no campeonato. Tá aí, Marcos Leonardo, um dos 50 maiores artilheiros da equipe da Vila. Tanto ele e o Camacho falaram e a gente veio aqui no JR23. Eu esperava fazer alguns bons jogos, mas do jeito que eu cheguei, assim, muitas dúvidas. A fase do time também não era muito boa, mas graças a Deus eu consegui. Acho que isso prova que eu tô sempre disponível, tô sempre pronto pra ajudar, pronto o que seja entrando, o que seja jogando os 90 minutos. Espero me cuidar cada vez mais pra poder ajudar o Santos aí nesse resto do campeonato aí que a gente tem que... Que a gente agora, com a fase que a gente tá, a gente tem tudo pra alçar voos melhores. Feliz por esse feito, é fruto de muito trabalho. Agradecer a minha família, a todo mundo que acreditou em mim, principalmente aos meus companheiros, que sem eles eu não ia conseguir nenhum dos gols. Então, eu fico muito feliz e toda a glória seja pro Senhor, sempre. É isso aí, os grandes. O Santos joga contra o Bragantino, né? O vice-líder do Campeonato Brasileiro, também na quinta-feira, às 8 horas da noite. Duelo difícil pra equipe do Santos, mas quer seguir embalado na disputa aí do Campeonato Brasileiro. Bom, hoje a bola rola ainda, claro, daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem seleção brasileira, que vem pressionada. Tem também fatores em campo e extracampo, depois que o torcedor atirou ali um saco de pipoca na cabeça do Neymar. Isso repercutiu muito, houve reações em todo o país e também até fora. Coloca as imagens enquanto a gente vai falando sobre o treinamento focado dos jogadores da seleção brasileira, já avisando esse duelo difícil contra a equipe do Uruguai. Até agora, no comando de Diniz, a seleção brasileira tem duas vitórias, um empate. Não perdeu, mas há torcedores que dizem que um empate com a Venezuela é semelhante a uma derrota. Então, a cobrança é sempre muito grande. Inclusive, o Gabriel, que é uma das peças novas dessa equipe, falou sobre esse assunto e o Diniz também comenta sobre o duelo contra o Uruguai daqui a pouquinho. Como eu falei, sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que dos três jogos que jogamos, com certeza, vai ser o jogo mais difícil que vamos ter. Então, acho que a gente está se preparando bem. O jogo da Venezuela, o que passou, passou. Acho que a gente tem que focar no agora, ver no que temos para melhorar. Ver o que o professor tem também para nos passar, para a gente entrar nesse jogo e não cometer os mesmos erros da partida passada e, com certeza, ir com tudo para conquistar os três pontos. A partir do momento que eu entro em campo, eu tento sempre fazer o meu melhor e, com certeza, aproveitar a oportunidade, aprender com todos que estão ali. Vestir a camisa da seleção brasileira, com certeza, não é para qualquer um. Então, estou muito feliz em poder estar aqui, em poder estar tendo oportunidade. Mas, de toda forma, também a gente sabe que temos um militão, é um jogador de muita qualidade. E também desejo toda a força para ele. Acredito que ele esteja recuperando muito bem da lesão. E eu acho que é isso. Eu acho que sabemos que na seleção é muita competitividade. Então, sempre que eu estiver aqui, eu vou sempre tentar fazer o meu melhor. Não é por conta da maneira que eu jogo, eu devo jogar. Existe uma tendência do time do Uruguai ser mais agressivo lá, como o Peru foi diferente do que o jogo contra a Bolívia. Então, a tendência é não ter linhas tão baixas. A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. É isso aí. Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa. Final de programa. Amanhã a gente se encontra às sete da noite no JR23. Um abraço, boa noite. Até amanhã. Tchau. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Música Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música